Bom, eu e meu marido, nós sempre tivemos um casal de amigos que eram muito amigos. O meu marido e o marido da minha amiga, eles pareciam irmãos, sabe? A gente sempre tava junto, saia junto, fazia tudo junto. Até que um dia, esse marido da minha amiga ligou pro meu marido pra ir na chácara que ele tava trabalhando ajudar ele. E aí, pra não deixar eu e nossos filhos sozinhos, meu marido me levou. Quando a gente chegou lá na chácara, o marido da minha amiga ficou olhando com a cara meio sem graça pra gente. Eu não entendi, já fui entrando procurando a minha amiga, né? Só que ela não tava lá. E ele falou, não, ela não veio e tal. Eu falei, ah, entendi. Quando eu fui entrando dentro da casa, eu me deparei com a mulher. E a mulher tratou a gente super bem, começou a puxar assunto com os meus filhos. Só que como meus filhos é pequenininho e não conhecia ela, não deu muito assunto. E essa mulher o tempo inteiro fala, nossa, eu tenho que ir embora, senão meu marido vai chegar em casa e eu não vou estar em casa e tal. E eu, ah, que legal, né? Você tem marido também? Eu tenho, sou casada, não sei o que tal. Legal. Aí, terminaram o que eu tinha que fazer e a gente levou eles embora. Nós passamos, deixamos a mulher na casa dela e fomos pra casa do meu, do marido da minha amiga, né? Pra deixar ele em casa. Nisso, ele vira pra mim e fala assim, ou, não comenta com a minha esposa que você viu essa mulher comigo, não. Eu fiquei sem graça, olhei pro meu marido. Meu marido, que é aquela cara sonsa, como se não tivesse escutado o que o amigo dele tinha falado. Eu olhei pra ele e falei, ah, eu não sei o que eu vou fazer, não. E aí, nós chegamos, eu fui entrando, a esposa dele tava lá na área, ela tava meio assim, com aparência meio triste, sabe? Aí, eu fui conversar com ela e meu marido com medo de eu abrir a boca, já foi logo dando um jeito da gente ir embora. Aí, ela falou que depois a gente conversar. Nisso, ela foi mandando mensagem, a gente foi conversando, ela falou, ai, amiga, tem uma mulher aí que ela é casada, mas que ela fica com os maridos alheios. Aí, eu peguei e falei assim, uai, sério e tal, e eu puxando assunto, tá, perguntando quem era. Beleza, não falamos nada, eu não falei nada pra ela. No outro dia, ela virou pra mim e falou pra mim que tinha sonhado que o marido dela tinha traído ela. E eu perdida, sem saber o que fazer, fui falar com meu marido, meu marido virou pra mim e falou que não tinha que ter me levado na chácara aquele dia, que o amigo não tinha avisado e que não era pra eu me meter. E eu fiquei sem saber o que fazer, né, porque, querendo ou não, era a amizade do meu amigo com o marido dele e eu fiquei perdida mesmo. E na hora que ela me contou do sonho, eu falei pra ela, ai, amiga, mas dizem que sonho é o contrário, calma, calma seu coração e tal. E ela disse que na igreja. Quando ela chegou da igreja, ela me mandou uma mensagem falando, que a pastora falou pra ela que tinha o espírito de pombas girando em torno do casamento dela, pra ela vigiar. E aí, ela pegou e ficou, e eu fiquei, nossa, aquilo tava me matando, eu queria muito contar pra ela, eu não sabia o que fazer. Nisso, passaram os dias, a gente começou a conversar de novo, ela foi e falou, amiga, você lembra da mulher que eu te falei, que fica com o marido ali? É essa aqui, mandou a foto dela. Quando eu vi, eu quase enfartei, porque era a mulher da chácara, né, e eu fiquei naquele negócio, eu não sabia o que fazer, falei com meu marido de novo, meu marido mandou eu não me meter. E eu fiquei correndo dela, pra não poder não contar pra ela, sabe, eu não correi esse risco, eu não sabia o que fazer, tava perdido, meu coração apertado. E eu fiquei naquela, né, consegui inventar uma desculpa. Passou mais ou menos um mês do ocorrido, ela me liga, falando que achou um absurdo, porque o marido dela deixou ela sair da reunião de trabalho e voltar pra casa de Uber sozinha, porque ele ia pegar a moto e ia levar a mulher casada na casa dela, que na moto não cabia duas, e ela tava sofrendo muito com aquilo tudo, né. Aí eu não tava mais aguentando aquilo, inventei uma desculpa pra ela e desliguei o telefone, liguei pro marido dela e falei, olha, ou você conta ou eu conto. Ele disse, eu não vou contar e se eu contar vai ser do meu jeito. E desligou o telefone. E eu fui, fiquei naquela, vou contar pra ela, vou contar pra ela, peguei o telefone, comecei a ligar pra ela e o telefone não atendia. Liguei, liguei, liguei e ela não atendia. E eu liguei de novo, ela não atendia, falei, cara, será que não é pra eu contar? Aí eu fui, mandei mensagem no WhatsApp, nada dela me responder. Ela ficou dois dias sem falar comigo, dois dias, e eu tentando ligar pra ela. Quando eu atendi o telefone, ela falou com uma voz que eu nunca vou esquecer. Ela falou que eu traí a confiança dela, que eu sabia de tudo, que eu tava acobertando o marido dela com as traições, que eu tava passando informação do tudo que a gente conversava pro marido dela, que eu não era amiga de verdade. Porque se eu fosse amiga de verdade, eu tinha contato pra ela e não. Eu fiz foi ver todo o sofrimento dela e não falar pra ela nada do que tava acontecendo. Ela não quis mais saber de mim, ser a minha amiga. O meu marido e o marido dela acabaram se afastando. E o marido dela me xingou de tudo, de capeta, o maior nome que eu prefiro nem citar. Resumindo, a gente acabou se distanciando. Eu queria muito ter contato pra ela, não por fofoque, sim, porque eu também gostaria de saber. Só que era a amizade do meu marido e do marido dela em jogo. Então eu também não sabia o que fazer, não era só por ela. Tava todo mundo envolvido. Mas eu tô perdida, sabe? Eu queria muito que vocês me dessem uma luz e vou ficar observando os comentários. O que vocês iriam fazer e como vocês iriam se sentir. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Bom, essa é uma das histórias que mais confunde a cabeça de quem tá de fora, né? Mas, afinal de contas, você contaria pra sua amiga? Você teria escondido? Você teria contado? O que você teria feito? Você já contou pra alguma amiga e acabou perdendo a amizade dela? Ou você não contou e ela descobriu sozinha? Deixe nos comentários. Vamos tentar ajudar essa mulher a se sentir um pouco melhor e entender, né? A opinião de cada um talvez ajude. Me mande sua história, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.